Bom dia, pastor Vejalmi, irmão de que igreja que é mesmo? Vital, sou pastor da Igreja Batista Central em bom sucesso na cidade do Rio de Janeiro. Pastor, qual é a avaliação que o irmão está fazendo deste congresso? Vital, tem sido uma benção, tenho certeza que tem sido para cada um aqui que veio participar deste congresso, assim como tem sido para mim, um momento de inspiração, um momento de mexer, de remexer. É interessante, a gente pensa na questão do arado, quando ele vai lançar sementes na terra, primeiro você tem que remexer a terra para afofar a terra, para lançar a semente. Eu estou me sentindo assim, remexido, sendo arado por Deus, sendo tratado por Deus aqui neste lugar, tem sido uma benção. Pastor, de todas as visitas que nós fizemos, Belém, Massada, Muro das Lamentações, são tantas. Vários locais onde Jesus pisou concretamente. O que mais sensibilizou, irmão? Para mim, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente aquele momento da preservação da palavra de Deus. Quando a gente chegou ali nos manuscritos do Mar Morto, em Curran, e quando aquilo ali demonstrou carinho, cuidado, o zelo do povo pela palavra de Deus. Como nós, às vezes, deixamos de zelar por isso? As pessoas não se preocupam em estudar a palavra, em ler a palavra, se aprofundar na palavra de Deus. Quando eu olho na história da humanidade, eu percebo que todas as vezes que aconteceram os grandes avivamentos foi quando o povo voltou, houve um retorno à palavra de Deus. E esse povo é um povo que sempre teve a palavra em uma forma muito especial. E aquilo ali me chamou muita atenção. O cuidado, o carinho de preservar a palavra de Deus. Mexeu muito com o meu coração. Pastor, mande aí suas considerações ao povo Batista do Rio de Janeiro, e hoje eu fui presidente ali da nossa convenção ali carioca, ao povo da Central de Bom Sucesso, a todo esse povo querido que amo, irmão, que gostaria de estar aqui também. Olha, não percam a oportunidade, que eu vou voltar aqui. É bom demais. Como Deus fala com a gente, como Deus mexe com a gente. É uma experiência significativa. Volte, eu vou voltar, agora venha com a gente, venha participar desse momento, venha conhecer Israel, vale a pena. Com certeza, assim como Deus falou comigo, vai falar com você também. Amém, pastor. Obrigado. Um abraço, Vitor. E aí E aí E aí